A gente volta agora com o Isael Espíndola, porque o Isael tem informações pra gente sobre golpe, mas de novo golpe, Isael Espíndola. Todos os dias a gente tem falado aqui de uma ocorrência, de um registro policial de golpe. Desta vez, mais um foi registrado em Três Lagoas. Mais uma vez, bom dia. Pois é, Ana, bom dia novamente, bom dia a todos. Novos tempos, né, e os novos crimes vão acontecendo, viu, Ana Cristina? E este que eu irei relatar, ele não é tão novo assim, mas que vem acontecendo com uma certa frequência e as pessoas precisam sim estar atentas, que é aí a invasão de perfil nas redes sociais. Hoje, como todos nós sabemos, todo mundo tem aí uma conta no Facebook, no Instagram, Twitter, ou seja, até mesmo no WhatsApp, né, que é o aplicativo de mensagem, mas que não deixa de ser uma rede social. O que acontece? Os criminosos aproveitam, né, de algumas brechas para roubar esses perfis e aí começam a aplicar golpes na cidade. Foi o que aconteceu ontem aqui em Três Lagoas, por volta das 14 horas e 34 minutos de quarta-feira. Uma mulher de 34 anos recebeu um convite para seguir aí um restaurante no seu perfil do Instagram. Ela aceitou, né, esse convite para seguir e aí no direct, né, naquela mensagem direta lá, ela recebeu um link. Ela clicou no link. Minutos depois, ela teve a sua conta aí invadida. Os criminosos trocaram a senha, trocaram o e-mail e também o telefone, impossibilitando esta mulher de fazer o bloqueio. O que que acontece? Ah, mas só roubou um perfil? Não, gente. Aí que vem aí o grande perigo, porque essas pessoas começaram a aplicar golpes aqui em Três Lagoas, oferecendo produtos para venda através do PIX. Inclusive, um amigo dessa mulher aí recebeu mensagem, né, de que o criminoso estaria vendendo sofá, uma mesa e também uma geladeira. E a forma de pagamento seria o PIX. A mulher procurou aí a segunda delegacia de polícia civil para registrar o boletim de ocorrência e isso é muito importante para que ela possa aí não sofrer, né, mais prejuízos aí no futuro, porque realmente aí se você cair na mão desses golpistas é uma dor de cabeça e para provar depois é difícil, viu, Ana? Então, está aí mais uma modalidade de golpe. Mas agora, você que tem a rede social, tem alguns critérios que evitam, né, você ser vítima desses invasores, dos hackers. Uma delas é você estar mudando com uma certa frequência a senha da sua rede social. Você vai, altera a senha. No caso do WhatsApp, basta, né, desculpa, basta ativar a verificação em duas partes. O recurso adiciona uma chamada de proteção na conta, além do login e também da senha e está praticamente em todos os serviços. Basta ela acessar a parte de configuração, segurança e ativar aí a verificação de duas etapas. Com isso, você protege os seus dados, protege toda aí a sua rede social. Ana, mais um golpe na praça aí, né, Ana? Sequestro de perfil nas redes sociais. Volto com você.